Olá, eu sou Priscila Schultz, esse é o canal Receita Esperta, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o décimo vídeo, o último vídeo do nosso Desafio RE. Bem, foram 10 vídeos, nós começamos há 10 dias e cada dia a gente teve um desafio, então foi muito legal, eu tive uma participação muito legal, quero agradecer a todo mundo que participou. Se você está chegando aqui agora e não participou, os vídeos estão aí, você pode participar e eu tenho certeza que você vai gostar muito, que vai te trazer resultados. No começo do vídeo, então no primeiro vídeo, eu pedi para você se pesar e se medir e hoje vai ser o segundo dia que você vai fazer isso, você vai se pesar e se medir, tá? Quero saber de vocês, o quanto vocês perderam, o quanto vocês emagreceram, quero saber se vocês gostaram das atividades, se vocês conseguiram cumprir, se foi 100% cumprido, se a água vocês beberam todos os dias, se os vegetais, né, ali, a salada vocês conseguiram comer todos os dias, como que foi isso, como que foi fazer esse desafio, o que vocês se sentiram, enfim, eu quero muito o feedback de vocês, isso é muito importante para mim. Já vou pedir para você curtir esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível. Isso é muito legal, isso me ajuda a crescer, né, ajuda o nosso canal a atingir mais pessoas e eu fico muito, muito grata, muito feliz. Bem, gente, uma das maiores queixas que eu recebo com relação ao emagrecimento é falta de planejamento. No dia de hoje, nesse desafio, né, eu procurei trazer um apanhado geral. Lógico que 10 dias é pouco, mas é um apanhado geral das principais estratégias, das principais dicas que você deve usar aí na sua vida quando você busca um processo de emagrecimento. A principal, uma das principais queixas que eu vejo das pessoas é a falta de planejamento para conseguir ter uma dieta saudável. Então, o que acontece? Eu não consigo me planejar no que cozinhar todos os dias. Eu até tenho boa vontade, eu até penso em fazer alguma coisa, mas é difícil para mim organizar um tempo ou, enfim, saber o que fazer. Foi pensando nisso que eu desenvolvi um e-book com 30 dias de receitas low carb. Então, como que vai funcionar esse e-book? Por 30 dias eu vou ter receita de café da manhã, almoço e jantar. E, além disso, eu separei por semana dentro desse e-book uma lista de compras semanal. Então, é feito para uma família de até 4 pessoas, você vai receber ali uma lista de compras, você vai no mercado uma vez por semana com aquela lista, vai comprar aqueles ingredientes e vai ter o planejamento aí para cozinhar em uma semana, café da manhã, almoço e jantar. É muito legal. É um trabalho, assim, que eu já estava com a ideia de fazer isso. Eu até compartilhei no meu Instagram. Era um sonho, realmente, assim, uma... Foi uma meta de fazer isso. Deu bastante trabalho reunir essas receitas, criar essa lista de compras. Mas o produto já está pronto e disponível para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem ele. E, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Já tenho relatos de pessoas que começaram a usar ele e se apaixonaram porque é muito prático, né? São todas receitas feitas e fotografadas por mim. Todas receitas low carb, mas que a família inteira pode consumir. Então, você vai ter aí um planejamento de uma semana com todas as refeições planejadas, né? Então, é muito legal, muito prático para você fazer. E o mais legal, gente, se você, de repente, não janta, né? Ou quer fazer o almoço um pouquinho melhor para jantar, você vai ter, na verdade, aí o cardápio para 60 dias. Então, são mais... São 90 receitas, na verdade, né? Café da manhã, almoço e jantar. É bem completinho, bem explicado. Tem foto de todos os pratos. Tem os ingredientes, modo de fazer e a lista de compras. Quero muito que vocês conheçam. Convido vocês a conhecer. Tem o link aqui embaixo. Não deixem de ver, de visitar. E eu aguardo o feedback de vocês com relação a esses 10 dias. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham emagrecido. Levem essas lições para a vida, né? O que eu falei aqui não é só para esses 10 dias. É para a vida. Tomar água. Comer folhosos. Ficar alguns dias sem comer carboidrato. Ficar alguns dias sem comer nenhum tipo de doce. Fazer coisas que te dão prazer, que te agradam. Te olhar no espelho nua. Se olhar no espelho nua e se amar. Porque você tem que se amar nesse processo de emagrecimento. Todas essas pequenas dicas, essas pequenas coisas, elas devem ser somadas. E você deve ter como prática na sua vida. E nunca se esqueça daquele primeiro dia. Do seu porquê. Por que você quer emagrecer. Tá? Externalize isso. Escreva. Coloca ele na sua cabeceira. Olhe sempre aquilo. Isso vai te dar força de prosseguir. Tá? E você é capaz. Todos nós, quando queremos alguma coisa. O homem, ele é capaz de conseguir. Se ele não desistir. E se ele lutar até conseguir. Então existem pessoas que desistem. Né? Não existem pessoas que não conseguem. Então se você quer. Se você tem um porquê forte. Você vai conseguir. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Ou com um incentivo. Com ideias. Ou com, enfim. Alguma coisa. Ainda que pequena. Nesse processo de emagrecimento. E adoraria receber o feedback de vocês. Se eu ajudei. Se foi legal. Se você gostou de participar. Enfim. Isso vai ser muito importante pra mim. Tá bom? Espero de coração ter ajudado aí vocês. Que vocês tenham gostado. E com certeza nós teremos novos desafios ainda nesse canal. Um grande beijo. Espero vocês lá no meu Instagram. E semana que vem. A gente já tem vídeo novo por aqui. Um grande beijo. E até mais. Tchau.